Estamos no corredor do meu novo apartamento! Quem me acompanha no canal há muito tempo sabe que eu saí de casa com 17 anos, né, pra estudar E desde então eu moro fora da casa dos meus pais ou da minha mãe, enfim E até essa semana eu morava com uma amiga minha, já morei com várias pessoas, enfim Mas apareceu a oportunidade de morar sozinha, acho que a gente tem que viver fases Eu me sinto bem pra morar sozinha, tanto psicologicamente como financeiramente Então, é... me mudei pra cá, pra esse apartamento onde eu tô, que vocês vão conhecer Cara, tem muito cachorro! Eu já tava sentindo necessidade de sair do meu antigo prédio por vários motivos, sabe? Lá era muito ruim, era muito preso e eu sonhava em ter uma vista bonita, que é o que eu consegui agora Vou mostrar pra vocês agora o meu apartamento, assim, do jeitinho que eu aluguei E queria pedir pra você se inscrever no canal, deixar um like, um comentário e... Vamos conhecer o apê! Tcharam! Gente, não tem nada, eu acabei de me mudar Mas eu resolvi fazer esse tour pra vocês vazio Porque daí quando ficar prontinho eu posso fazer outro só de decoração Minha mãe tá aqui e não quer aparecer porque a gente tá, tipo assim, só o pó da rabiola Mãe, fala oi! Oi! Tá vendo? Só pra mostrar que ela tá aqui Enfim, aqui é a sala, ó A cozinha, ela é aberta Eu já vou mostrar pra vocês Aqui tem a varanda, que é junto com a sala Ela é tudo aberta Tem postinho de vidro que a gente tava limpando Essa é a vista maravilhosa Tão apaixonada por essa vista, eu acho E dá pra ver o mar Gente, vocês verão altas fotos dessa vista Porque eu amo vista Meu sonho era morar num lugar alto Mãe, deixa eu filmar a cozinha Ó, aqui tem essa ilhazinha Tá cheio de bagunça que a gente tava limpando Então tem essa ilha, a cozinha aberta Já veio com esse armário, a gente vai ter que comprar o de cima E não tem mais nada, gente, porque ainda não tem móvel nenhum Eu vou trazer do meu outro apartamento Aqui é uma areazinha aleatória Que pretendo colocar, tipo, um armário com meus sapatos e produtos de limpeza Aqui tem a área técnica e também lavanderia, ó Tá até pingando aqui E aqui fica o tanque Mais vista Esse apartamento tem muita vista E aí voltamos para a sala e vamos para o corredor Esse corredor tem um quarto de solteiro Provavelmente quando minha mãe vem me visitar Minha irmã será o quarto dela Gente, tem o espelho que eu tô tão medonho, olha isso Uh, tão amorosa E aqui nesse quarto tem uma varanda com mais vista Olha isso, gente Muito lindo, né? Aqui também dá para abrir, ó E ver o mar de novo E aí temos um banheiro E aí detalhe, eu tô sem energia Então eu tô fazendo esse tour Muito, muito cru Aqui é o banheiro, não vai dar nem para ver direito Aqui tem que comprar um negócio da privada Tem um espelho, não gostei muito disso Mas enfim, eu estou morando de aluguel Então eu não vou trocar espelho, essas coisas Porque a gente não sabe se a gente vai comprar aqui Mas se um dia a gente comprar, eu troco E aqui é o meu quarto Deixa eu voltar para fazer mais suspense Tem uma caixa aqui E aqui é o meu quarto Provavelmente o cenário dos vídeos Tem um papel de parede aqui que eu já gostei Achei bem bonito Tem os armários que a gente deixou aberto Tá vendo que do banheiro Esse mesmo banheiro ele vira um suíte, sabe? Tem uma porta aqui também Mas de fato é um banheiro só Deixa eu fechar o guarda-roupa Para vocês verem Aqui Aqui Ai, eu tô com muita fome Bom, esse é o armário Ele é bem grande, isso é muito bom E aqui temos mais uma valanda com vista Vai aparecer a vista para vocês agora Tô pensando em colocar a minha A minha não, né? Uma penteadeira que eu ainda vou comprar aqui Minha cama tem que ser aqui, ó Vê se vocês visualizam A cama aqui Em cima vai ficar o ar-condicionado Vou colocar uma cabeceira bonitinha O meu painel com TV aqui E aqui a penteadeira Pode ser um escritório também Eu não sei, o que vocês acham? Eu acho que penteadeira fica mais cara de quarto, né? Comenta aqui o que você acha E aí aqui tem mais essa bichinha Vitorinha Pra quem não sabe eu moro em Vitória Espírito Santo Então, gente, me ajudem com decoração Como que eu decoro o quarto de solteiro Não faço a mínima ideia Pensei em fazer o meu escritório aqui Posso aproveitar essa varanda também Aqui é 100% sol da manhã Então não atrapalha muito Aqui é bem grande Enfim, eu não sei o que fazer Me ajudem E esse é o meu apê novo Acho que vocês não entenderam nada De nada porque eu não avisei Mas enfim, tava esperando dar tudo certo Então fiquem com a vista Vindo do meu apêzinho velho Olha a bagunça Sem nenhuma saudade Porque eu não gosto de morar aqui, gente Mas eu já gostei bastante Foram bons momentos É porque aqui, ó É fundo, então Eu vivo no Big Brother Daí o pessoal da mudança Tá levando os móveis E é hora de dar tchau Lembrando que ainda estamos sem energia lá Então talvez dominemos a luz de vela Não sei Com ótimo, né? Gente, chegamos aqui com a mudança E ligar a energia Uhul Gente, já estamos aqui no apartamento novo Eu e minha mãe Mamãe fica até amanhã Olha a minha cara de cansada A gente não sabe o que fazer com os móveis Porque já eram móveis da minha casa antiga E não combina Enfim, vamos esperar o arquiteto vir E também queremos saber de empresas de móveis O que vocês acham? Que a gente coloca modulado Que a gente compra pronto O que faz? Porque tem que ser uma coisa muito bem feita Aquela mesa ali eu já não tô gostando Vou ter que comprar outra mesa Vou ter que colocar um painel Deixa eu virar a câmera, peraí Aqui tá o meu rackzinho da outra casa A gente vai se desfazer dele, vender Vamos comprar um painel grande Inclusive se tiver indicação em Vitória Ótimo O sofá Ó, essa mesa aqui tá aqui embaixo dessa ilha A gente também não tá gostando A gente vai vender esse jogo inteiro E vai comprar E vou comprar um outro E esse sofá eu acho que eu gostei, sabia? Gostei mesmo Enfim Ai, deixa eu mostrar como tá o quarto A mamãe tá limpando freneticamente O meu quarto a gente já colocou a cama Aqui tá minha escrivaninha por enquanto Mas aqui vai ter uma penteadeira e a escrivaninha O que vocês acham também Gente, comenta tudo aqui embaixo Vocês que tem ideia Que sabem de loja A gente tá bem, bem, bem perdido Primeira janta no apartamento novo Tudo na base do improviso Tô fazendo um capelete Ou capelete, não sei como você fala aí na sua cidade Pra mim e pra mamãe E gente, olha a bagunça que tá aqui A gente tá morta Não tem nada ainda, né? A gente ia ter que colocar um armário aqui Enfim, nem deu pra filmar muito Porque a gente ficou arrumando tudo e tal Então fica meio que na correria Mas amanhã a gente vai comprar o resto das coisas Talvez uma parte das coisas que faltam Porque ainda falta muito E eu tô do jeito que eu acordei Com a mesma roupa Com a mesma cara Porque é muita, muita bagunça Vem cá pra gente ver a vista Ó, de noite A vista continua linda E a gente tá olhando que ali tem um fogo Ai, agora apagou, mãe Cadê? É lá no fogo Gente, tinha um fogaréu ali E a gente ficou muito assustada E é isso Muito vento aqui, muito bom, gente Bom dia Alguns dias se passaram desde que a gente se falou Porque eu fui pra Aracruz Deixei minha mãe por lá E gente Tudo isso aqui A minha mãe comprou pra mim Vocês não tem noção Aqui tem tudo Tem taça Tem roupa de cama nova Tem travesseiro novo Tem organizadores Até tampa do vaso Gente, tem muita coisa Filtro, enfim, mãe Obrigada Eu ia falir se eu comprasse isso tudo Enfim, bora organizar esse AP Porque ele continua Uma bagunça Quero muito que vocês me ajudem a decorar o AP Me deem dicas Porque a opinião de vocês É muito, muito, muito importante pra mim Ah, se vocês quiserem ver meus primeiros dias morando sozinha Qual tá sendo a minha sensação? 100% sozinha, né? Enfim Deixa aqui E é isso Eu funciono assim O que vocês quiserem eu posto por aqui Tá bom? Um beijo Tchau Tchau Tchau